O Instituto Federal de Santa Catarina está com inscrições abertas para quase mil vagas em 69 cursos gratuitos de qualificação profissional. O repórter Paulo Miller tem mais informações. São quase 3 mil vagas distribuídas em 15 cidades do estado. Os candidatos devem atender alguns pré-requisitos que variam de acordo com cada um dos 69 cursos ofertados. As inscrições vão até o dia 14 de março no site do Instituto Federal de Santa Catarina, onde também há mais informações sobre as modalidades que vão ser oferecidas. Os inscritos vão participar de um processo seletivo. Entre os itens avaliados está a situação socioeconômica do candidato. A relação dos aprovados deve ser divulgada no dia 17 de março. De Florianópolis, Paulo Miller, para o RIC Notícias.